Gente, um cavalo morreu, outro ficou gravemente ferido, outros mais levemente feridos, depois de fugirem em galope da exposição agropecuária do Piauí, a Escoap, na noite desta quarta-feira. O uso de fogos de artifício com barulho assustou vários animais que fugiram da feira, invadiram a BR-343 e foram alguns atropelados. Nesta passagem pelo estacionamento, passaram por cima de veículos que ficaram destruídos. Uma imagem realmente muito forte e uma tragédia que poderia ter sido muito maior ainda, mas que até neste momento causa, portanto, muito abalo pelas perdas materiais, pela forma como tudo se deu. E claro ali, o indicativo claro de que poderia ter sido uma coisa ainda muito pior. A reportagem é de Murilo Luceno, acompanhe. A confusão começou ontem à noite, durante o show do cantor Anderson Rodrigues. Daqui dá pra ver o fundo do palco, onde estava acontecendo o show ontem à noite. Nessa área aqui é que costuma ficar os animais nas baias, como a gente vai mostrar exatamente agora. Os cavalos estavam assim, protegidos por esse cercado. Uma cerca igual a essa foi rompida por eles ontem à noite, depois que eles se assustaram com os fogos de artifício. Nessa agitação, os cavalos acabaram fugindo por aquele portão, tiveram acesso à rodovia. 14 deles escaparam daqui. Dois acabaram colidindo com veículos. As imagens que circulam em redes sociais mostram o estado em que os cavalos ficaram após o choque. Um veículo de passeio atingiu em cheio um dos animais que invadiu a BR-343. Pelo menos mais um se envolveu noutro atropelamento. Os carros ficaram parcialmente destruídos, enquanto os bichos tiveram ferimentos graves. O presidente da APCZ disse que os animais passaram por cirurgias durante a madrugada. Mais um não conseguiu resistir. O outro segue em recuperação. A nossa preocupação a partir desse momento foi de conter os cavalos e manter a integridade física dos mesmos. Aquelas imagens que vocês viram, que impactaram, é verdade. Nós tivemos uma atenção muito grande com aquele animal e eu quero aqui ressaltar o trabalho valoroso dos veterinários, que não mediram esforços. Nós terminamos os trabalhos às 3h30 da manhã de recondução dos animais aqui ao parque. E a cirurgia que foi a mais grave daquela égua lá, que hoje ela já se encontra bem, já se encontra comendo. Eu tenho vídeos do responsável técnico do evento, o veterinário. E dizer para vocês que antes de tudo nós somos criadores, nós prezamos pela integridade dos animais, pela qualidade dos nossos animais. Os cavalos pertenciam a criadores particulares e estavam sendo utilizados no circuito de vaquejada que ocorre no evento. A lei 7.643, sancionada pelo governador Wellington Dias, passou a proibir desde o dia 1º de dezembro deste ano, o uso de fogos de artifício sonoro, liberados apenas aqueles com efeito luminoso. A organização destacou que foi surpreendida com o lançamento dos fogos ontem à noite. Aconteceu um incidente ontem com foguetes que foram soltados da Espoap. Ninguém esperava aquilo. Nós não estávamos preparados. Aconteceu. Foi um incidente. Sabemos que isso é proibido. Ninguém usa isso mais no estado do Piauí. Mas aconteceu. Tomamos todas as providências. A secretária Simone, o doutor André Nogueira e nós que estamos comandando a Espoap, todo este grupo. Fizemos dois animais. Um teve a fatalidade de falecer. O outro, nós fizemos a operação. Lá mesmo, o cara que agradeceu os veterinários que o fez e salvamos a vida daquele animal. A PRF informou que não houve feridos entre os motoristas e passageiros. A edição comemorativa pelos 70 anos da Espoap é o primeiro evento teste do estado com maior capacidade de público, limitado a até 5 mil pessoas desde que a pandemia começou. Desde que o governador assinou um decreto tratando da questão da Covid-19, um decreto limitador da questão de horário, distanciamento, uso, portanto, das regras sanitárias. E ao mesmo tempo, o enunciado da Espoap estabeleceu-se uma polêmica. E claro, aí é o momento chave onde muita gente tira proveito, né? Esquecendo a importância que tem a Espoap na geração de emprego, renda, da divulgação positiva da imagem do nosso estado e até fora do país, sem exagero algum. Mas ali estabeleceu-se uma polêmica e muita gente usando os espaços que tem para macular a imagem do evento, para tentar atingir, portanto, o governo por conta de questão política partidária, esquecendo a importância do evento em si. Claro que toda e qualquer crítica deve ser bem recebida, se ela for construtiva, orientativa, para que possa realmente melhorar algo que está sendo feito. Não é o caso. Aí vem e ainda acontece o que aconteceu ontem à noite. Certamente que isso aí fere em muito a imagem do evento. Houve, portanto, aí uma negligência. Não se sabe de quem, mas houve. E é preciso que haja a identificação de quem são os culpados, a devida punição, independente de quem seja, que venha a honrar compromissos no sentido de reparar danos materiais. A vida do cavalo ou da égua, ninguém vai ter como repor. É um animal, é sagrado, tem toda, portanto, uma proteção legal. Há um olhar especial aos animais. Mas não vamos aqui dar uma dimensão maior do que o que aconteceu para tentar tirar proveito político. Eu não entro nesse tipo de jogada. O que eu digo é, houve um erro, houve, tem que haver punição a quem cometeu. Agora, o evento está lá, deve continuar acontecendo, cumprindo regras. O rigor deve aumentar para que não haja uma repetição de uma cena como esta ou qualquer outra fatalidade. É esta visão que temos que ter. Não há do quanto pior, melhor, tentar tirar um proveito político disso, tentar massacrar pessoas, agredir pessoas moralmente, atacar o evento, que tem importância enorme para o Estado. É isso que nós temos que lembrar. Ah, mas eu não faço parte disso, eu não sou criador. Não importa, eu também não sou. Eu também não sou, não sou nesse voo lá. Mas eu olho o meu olhar e compreendendo a importância do evento não pode ser maculado por um episódio, claro, um triste episódio, dramático, trágico, que deve ser corrigido, deve ser sanado naquilo que for possível e se evitar que se repita. Mas não vou aqui dar voz a quem queira se aproveitar disso aí para fazer palanque político. De jeito nenhum. Agora, aguardamos mais posições. Houve, portanto, aí já o enunciado de que tudo se deu a partir do show do cantor Piauiense, Anderson Rodrigues, que é um cantor em franco crescimento na sua carreira. O Anderson vem contando com o apoio da mídia nacional. É hoje um exponencial, o nome da música é Piauiense. Aconteceu, houve um erro, houve uma negligência. Naturalmente que tem que se pagar pelo erro que se comete. Ele falou agora há pouco com a produção, conversou agora há pouco com o repórter Vinícius Weiner, o Anderson, que vai divulgar uma nota agora à tarde. E nós vamos divulgar a nota lá no Brasil, gente, às quatro da tarde com o Tiago Trindade. E a gente vai continuar acompanhando este caso. Agora, repito, nós temos que olhar para o que deve ser olhado, dar a dimensão que deve ser dada e ter a responsabilidade com o que se diz, com o que se faz, com o que se anuncia. Porque o que se vê, na verdade, nesses tempos de hoje, é sempre alguém tentando tirar proveito de uma desgraça alheia, de uma miséria do outro, de um sofrimento de alguém. Oh, raça humana. Horrível, se é que se pode chamar de raça humana quem assim age. Nós vamos ao intervalo. Hoje é o dia do fonoaudiólogo. Você sabia que a manutenção da voz... Ah, meu amigo, é importante demais para uma vida saudável. Reportagem sobre o tema no próximo bloco. Aguarde aí, até já. Alô, Dona e Trindade!